E eu fiquei pensando e eu resolvi ver as gravações. Porque teve uma hora na parte da gravação, na hora que eu saí do portão, tinha uma revista ali, do lado. Sério? Aqui, ó. Olha, ela circulou! BI. Nossa, olha aquilo ali, gente, que assustador. Começa a juntar as palavras, ó. Por exemplo, aqui tem duas letras riscadas, né? Gente, tô achando que você quer um código. Sabe esses códigos secretos que a gente só vê em filme, assim? Acho que o site tem só um formato. Tem que colocar um ponto depois do T. Aqui. Isso, e uma barra depois do Y. Opa! Que isso? Que isso? Que isso? Agora são 9h28 da noite do dia 11 de maio. E chegou o dia, Bru. A gente vai até o local que o RI mandou a gente ir, tá? Vamos. Você tá preparada? Não. Agora é super tarde da noite e tá frio, tá? Como vocês podem ver, a gente tá encasacado. Eu estou levando lanterna, porque pode ser que a cara me bateria do celular ou aconteça alguma coisa. Vai que a gente é roubado. Pelo menos tem a lanterna, né? Para a gente conseguir se guiar, porque pode ser que seja um local escuro, né? Parece ser na foto um local escuro. Então a gente tá indo lá agora, porque vocês mandaram a gente ir, ó. Vocês fizeram vários comentários no último vídeo. E vocês falaram, vá lá, vá lá e vá lá. E tipo, a gente vai. Tomara que pelo menos a gente encontre alguma coisa. É que a gente tá em 3, então acho que em 3 tem menos risco de acontecer alguma coisa, né? Tomara. Estamos em 3. O William não vai porque ele tem aula hoje online. Então ele vai ficar estudando em casa. Mas eu não queria esperar o William, então a gente vai, tá? Então vamos lá, a gente vai pegar aqui, ó, essa imagem, ó. Que o RI deixou pra gente, tá vendo? E ele deixou esse X. Não dá pra ver muito bem onde que é o X. É preto. Pois é, mas a gente vai colocar essa imagem lá no local e vamos ver se a gente encontra, tá? E estão preparados? Estou levando aqui o celular, celular também, o que mais? Celular também tô levando. Acho que é só isso, né? Acho que é só isso. Então vamos lá. Tomara que seja esse lugar que a gente sabe, né? Porque vai que não é esse lugar. Vou apagar as luzes, pra gente chegar lá bem quietinho, tá? Meu Deus, tá muito escuro. Vai. Que macabro isso aqui, gente. É, eu tô um pouco acessada também. Mas onde que é esse parquinho, Bru? Tem cachorro. Nossa, tem cachorro. Parece ser por aqui, né? Hã? Parece ser por aqui. Tem que ficar de olho num parquinho. Eu sei que tem um parquinho por aqui. Tem bastante carro, ó. Vamos entrar aqui. Nossa, olha isso aqui. Fecha o vidro, Bruna. Pelo amor de Deus. Mas eu preciso ver se tem... Du, fecha o vidro, trava a porta. Trava a porta do carro. Trava, tô pra lá. Não, mas eu não tô vendo parquinho nenhum. Deve ser pra lá. Nossa, tá totalmente escuro isso aqui. Ai, meu Deus, eu vou dar a volta correndo. Preciso. Meu Deus, gente, tá tudo tão escuro. Cara, olha só, tá muito escuro. Gente, eu vou até ligar a luz alta. Olha só. Eu acho que é aqui nessa rua. Vai um pouco mais que eu vou abrir um pouco o vidro. Olha ali, tem um caminhão. Os sinais estão em toda parte. Fica de olho nos sinais. Gente, é muito grande esse loteamento. Achei, achei. Meu Deus. Achei. Ai, meu Deus. Calma, calma, calma. Mas e agora? Deixa eu ver. Aqui. Achei. Achamos. Olha. Deixa eu ver. Achamos o parquinho. Tá na luz alta? Vocês vão querer sair, galera. Eu não sei. Olha só, galera. Achamos o parquinho, tá vendo? E eu tô na luz alta do carro. Então, tipo, ele tá totalmente escuro. E agora, Bru? E agora, Levi? Não sei, cara. Hã? Por mim, eu não sei. Será que a gente vai ali? Cara, é que a gente precisa achar o que tem no X. Cadê a foto? Vem a foto. Vem a foto. Ó, tem um negócio ali. Foi tirada mais de frente, tá vendo? Foi tirada mais reta. Aqui é o balanço. Tá vendo? Parece que tá perto do banco. Ou numa árvore. Não, mas foi tirada de outro ângulo, porque olha a posição do escorregador. Ele tá de frente pra nós. Ai, vamos sair. Acho que a gente vai ter que sair e ver como é que tá a posição da foto. Meu, minha lanterna tá fraca. Ai, logo olho. E agora? Vamos tentar encontrar o ângulo, né? Vem comigo, Bruno. Era mais ou menos de lá. Pra cá. O parquinho não tem luz. Já viu o parquinho sem luz? A gente tá usando a luz do carro, tá? Pra iluminar. Eu acho que é mais ou menos esse ângulo. Ilumina aqui, ilumina aqui. Mais ou menos aqui. Hã? Assim? Será o ângulo? Tá, mas o que que tem lá? Não tem nada? E aqui? O X. Mas ali tem uma trave, ó. Era pra ter um mato por aqui. Um mato. Cadê o mato? Ou pode ser do... Deixa eu ver, bota aqui. Aqui? Aqui. Era esse mato. Tiraram o mato. Tinha um mato na foto. É esse parquinho, né? É. É esse aqui, né? É. Ó. Será que não é esse mato aqui? Era um matinho quadradinho, provavelmente sim. E ali tem duas lâmpadas. Então era mais... Era no meio das duas. Ó, ali tem uma. Vocês estão vendo? Por causa dessa roda. Que roda estranha nesse parque. Tem uma lâmpada ali. Vocês já viram o parque com a luz apagada? Será que crianças brincam nesse parque? Gente, eu acho que não tá pronto ainda. Gente, que estranho. Ó, aqui tinha outra moita. Eu acho que era por aqui. O que que é isso aqui? Uma roda. Tá, mas não tem nada. Ai, não. Vamos voltar, gente. Não vou mais ver isso aí, não. Não gostei. Ai, eu não... Meu, vai ter que ir até lá. O que que tem pra lá? Será? Um mato? Um rio? Aqui não dá pra ver um buraco escuro? Totalmente escuro, cara. Ih, tá totalmente escuro isso. E o X tá onde na foto? O X tá por aqui? Tipo aqui assim? Vê o X. Tenta lá. O que que são esses canteiros ali? Ai, Bruna. Que susto que eu levei. Mas é que tem uns canteiros. Aonde? Os negócios mais altos aqui. Vamos focar no X, Bruna. Não vamos pra outro lugar. Vamos focar no X. O X deve estar, ó. A trave do parquinho tá ali. E ali tá ao meio das duas lanternas. O X tá naquela árvore. Eu acho que era mais ou menos aqui assim, ó. Não, Bruna. Olha ali. O Levi, não é que o X tá na árvore, ó. Tá na árvore. Tá do lado do... Ó, do lado das duas. Ó, aqui tem as duas coisas ali, ó. Um. Dois. E a árvore. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus. O X tá na árvore, certeza. Amiga, tem negócio de esbarro lá. Aonde? Será que aqui não é o X? Será que isso não é o X? Baús, né? Olha ali. Vocês estão vendo isso, galera? Tá quebrado. Parece que alguém meio quebrou de propósito. Será que aqui é o X ou é lá? Não sei o que a gente faz agora. Ai, meu celular. Meu celular tá tocando. Ah, mas não sei... Ah, mas... O que é que eu ia? Sem ID de chamador. Olha ali. Sem ID de chamador, amiga. Calma aí. Eu não sei se atende, tá? Atende, vai, que é alguém... Não, não. Sei lá, vai, que é alguém importante. Com certeza é alguém importante que tá vendo a gente aqui, que tá nos observando, o Bruno. Amiga, atende, atende, atende. Atende, atende. Atende e coloca no vivo a voz. Isso, vai. Ai, vamos sair daqui só. Vamos mais pra cá. Vai. Atende, atende. Parou, parou. Ai, olha ali. Será que vai ligar de novo? Se ligar de novo é importante. Nunca, nunca recebi uma chamada assim sem ID. Meu Deus, será que vai ligar de novo? Não, vamos focar no X, tá? Eu acho que o X tá... É, porque é importante que a gente atende. Nessa aqui. Tá ligando de novo, tá ligando de novo. É o mesmo? Atende agora, vai. Vai, atende. Meu Deus. Oi. Alô. Alô. Debaixo da pedra. Quê? Não. Não. Debaixo da pedra. Debaixo da pedra? Debaixo da pedra. Debaixo da pedra, amiga. Mas quem é? Tu viu essa música macabra? É o R.I. Eles tão nos observando. Vamos embora, vamos embora. Debaixo da pedra, mas que pedra? Ah, amiga, ele sabe que a gente tá aqui. Tem pedra, cadê a pedra? Não tô achando, amiga. Vem pra lá que eu vou olhar por aqui. Eu vou ligar a lanterna também pra ajudar. Mas tem pedra aqui, gente. Aqui, 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 aqui. Onde? Não. Não. Vai rápido, vai rápido. Tem que pegar isso? Pega rápido, cara. Para, para. Não tem lanterna. Vai que tem um bicho. Alguém sabe que a gente tá aqui. Outra carta? Outro papel? Eu abri em casa. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vai. Toca a porta. Toca a porta. Vai rápido, vai rápido. Toca a porta. Fechei, fechei. Tem um cara tão forte. Alguém me vigiando a gente. Eita. O que caiu? O que caiu de lanterna? Não pode me ligar alguém me vigiando a gente, tá? Vai rápido, vai rápido. Saímos de lá, o Levi tava com equipamento, a gente com celular, é perigoso, né? A gente saiu correndo. E como vocês podem ver, tem mais um papel, como sempre, que esse aí deixa. Poxa. Ah não, tá de palhaçada. Outra carta com recorte de revista. Os sinais... Daí daqui a pouco ele vai mandar uma foto com o X, a gente tem que ir lá no lugar, a gente vai e não dá em nada. Tá virando palhaçada. Tá virando palhaçada. O que que tá dizendo? Os sinais ainda estão por aí. Os sinais é que os sinais. Eu não consigo ver sinais. Tem coisas que eu não consigo ver mesmo. O único sinal que eu vi lá foi o poste caído. O caminhão pode ser um sinal. Será? Ou não. Não sei. Eu juro que eu não sei. Não vi nada também. Tá um músculo. E a carta do mesmo jeito da primeira que a gente recebeu. Ó a carta. E por que que ele fez a gente ir até lá? Pra dar uma carta. Por que que ele não deu a carta aqui então? Tá tipo palhaçada, tá? É. Cara, não sei. Eu tô com medo porque deve ser alguém muito misterioso que tá fazendo. Com certeza misterioso. Será que não é um fã tipo alucinado, apaixonado por quê? Um fã apaixonado por mim? Ou pela Bruninha, né? Mas por que que ele faria toda essa cena? Não sei. Loucura, né? Alucinado. Os sinais ainda estão por aí. Agora a partir de hoje, a partir de hoje, vamos prestar atenção em tudo que é sinal. Se a gente vier uma coisa diferente dentro de casa, a gente vai pegar. Se eu vier na minha casa, eu falo. Isso é, porque pode ser que ele saiba até onde. Se ele sabia que a gente tava lá, ele ligou. Ele ligou. Ele segue a gente direto, segue a gente direto. Eu não vi nada lá, não vi câmera, não vi nada. Eu também não, não vi nada. Tava muito escuro, não dava pra ver nada basicamente.